Então vamos começar com mais intuitivo, esse ClipChamp aqui. Então eu já entrei lá, já me cadastrei, então eu me loguei com uma conta minha e vou adicionar um arquivo, adicionar média. Aqui eu vou buscar, buscar o browser, buscar os meus arquivos, vou selecionar ali e vou selecionar um vídeo. Posso até pegar um vídeo, uma vídeo aula que eu já gravei, aqui, abriu. Ele disse que eu tenho esse tempo aqui, o vídeo, o vídeo aquele é rápido. Então o que eu vou fazer nessa aula? Eu criei, e aí eu vou clicar e arrastar para cá, para mim poder estar editando. Então aqui corre a linha de tempo, ali que eu vou estar colocando, deixa eu só fechar ali. Às vezes ele não é tão rápido porque ele é online, certo? E o que a gente pode fazer? Digamos que eu não queira uma parte do vídeo. Então aqui eu tenho uma tesoura, posso, deixo marcado aqui o tempo que eu quero, na parte do tempo que eu quero cortar, ó. Então posso cortar aqui e marquei a tesoura, ó. Ele faz dois clipes. E aí selecionando essa parte, eu posso pressionar delete e ele tirou aquela parte do vídeo. Assim como eu poderia, ó, vir para cá, rolar lá para o final. Isso eu não estou olhando especificamente algumas partes do vídeo, ó. Então eu estou fazendo aleatório. Marco a tesoura de novo. E essa parte que sobrou, porque ele dividiu, eu deleto. Essa é o mais importante, assim, que ele faz muito bem, porque ele é bem intuitivo. E nessa parte que eu estou fazendo aqui também, claro que eu não vou rotacionar, né, isso, mas eu posso mexer nas cores do vídeo. Eu posso deixar ele com mais brilho, mais saturação. Posso mexer na temperatura do vídeo. Posso acrescentar um filtro. Posso mexer no áudio, ó, se o áudio já tá bom. E posso dar um fade in também no vídeo, ou um fade out. Mas é interessante daqui a pouco a gente mexer nas cores dessa parte do vídeo. E eu também posso cortar alguma parte do vídeo para mexer especificamente na cor. Porque eu não vejo muita utilidade, né. A gente vai cortar um vídeo, deixar uma parte de uma cor, outra parte de outra. Mas é criatividade. Então, aqui, vocês, numa linha de tempo, eu posso usar a tesoura, botando aqui, ó, só dei um clique aqui. E aí, eu posso tá cortando. Se eu fizer essa edição bem básica, que é, vou cortar aqui uma outra parte. Vou dar aqui, tesoura, cortei, mexi na cor. Ó, mexi naquela cor ali. Vamos saturar. Mexi na temperatura. Ou ficou sépia. Ó, essa não ficou. E essa ficou. Ó. Então, essa. Porque eu cortei, né. Então, essa ficou, com a temperatura ficou mais sépia. E essa, não. Então, essas coisas bem básicas, fazendo, Eu posso clicar em exportar vídeo. E aí, aqui, sim. É que, como ele é gratuito, né. Ele vai me deixar só na versão 480p. 720p, aí eu tenho que pagar. Mas, se eu clicar em 480p, Ele exporta pra mim, já ali, ó. Tá exportando o meu vídeo. Ele demonstra tudo ali que ele tá fazendo. E vai exportando. Então, de todos, pessoal, que eu testei online, Tá? Eu achei esse bento e tive bem fácil de vocês editarem. E aí, ó.